Estamos de volta com o programa Labirinto, hoje trazendo o tema compaixão. Então nós conversamos, contamos a história desse garoto que criou uma empatia muito forte com aquele cachorrinho que tinha probleminha na perna, ele também tinha este problema, então eles criaram essa empatia através do sentimento de compaixão, onde você não tira a possibilidade da pessoa dela crescer, dela se reinventar, não é verdade? E nós também gostaríamos de estar falando para vocês que muitos dos iluminados que estiveram aqui no nosso planeta Terra, A base fundamental da doutrina, por exemplo, de Buda foi através da compaixão, não é minha gente? Vocês conhecem a história de Buda, porque Buda foi extremamente protegido, ele era um príncipe, e nesta extrema proteção que ele teve, ele nunca tinha entrado em contato com os sofrimentos da vida, ou mesmo com a morte, e isso acontecendo na sua vida fez com que ele realmente tomasse uma atitude onde ele abandonou tudo e foi fazer a sua peregrinação através desse sentimento da compaixão com o outro. E mesmo Dalai Lama, ele é um líder espiritual, ele faz todas as suas visitas por todo mundo, falando para que nós possamos ter uma vida mais compassiva, uma vida de compaixão, não apenas compaixão para com o outro, mas compaixão para com você mesmo. É muito importante que nós possamos ter esse sentimento de compaixão. E a compaixão, ela exige uma atitude, tá? Ter compaixão é ser empático, nivelar-se com o outro, ombreando lado a lado, sem porém carregá-lo. Olha só, é um sentimento muito nobre, porque muitas vezes nós não temos esse parâmetro, né? Nós vamos já atropelando tudo pela frente, então nós temos que ter esta reflexão, nós temos que desenvolver, trazer este sentimento de compaixão de uma forma equilibrada. Este é um momento muito importante que nós estamos vivenciando no planeta, para que nós possamos trazer as nossas virtudes. Nós falamos da nossa sombra nos programas anteriores e aqui nós estamos trazendo a nossa luz. Está na hora de trazer esta luz, você precisa trazer a sua luz, você precisa manifestar esta luz, para que você possa transformar a sua vida, porque a vida realmente, ela é maravilhosa. Apenas nós não conseguimos olhar, né? Neste sentimento de compaixão, neste sentimento de gratidão, muitas vezes, nesse sentimento de generosidade, que são temas que nós vamos trazer aqui para os nossos próximos programas também, para falar sobre esses sentimentos que todo ser humano já é qualificado, porém ainda tem dificuldade de manifestar na sua vida. E também, eu gostaria de estar dizendo a vocês, que nos últimos anos, a ciência tem atestado inúmeros benefícios à saúde, nesse estilo de vida mais compassivo, mais generoso, para com você mesmo. Então, como é que você lida com a compaixão no seu dia a dia? Você tem trazido ela no seu dia a dia para com você, para com as pessoas que estão à sua volta? Porque você usar de compaixão com o desconhecido, às vezes é fácil, porque você vai usar de compaixão naquele momento, e a pessoa continua o caminho dela, e você volta para a sua vida. Mas você usa de compaixão para com seus familiares, para com aquelas pessoas que você está no dia a dia, que você se relaciona no dia a dia? Difícil, né? Mas aí, um bom exercício, a prática da compaixão na sua vida. Você gostou do nosso programa? Você tem nos acompanhado? Você não sabe como? Então, eu vou te dar uma dica, tá? Olha só, você pode estar nos acompanhando por vários endereços. Eu vou deixar aqui para você, para que você possa estar acompanhando o programa Labirinto. Youtube.com.br TV Mundo Maior. Facebook.com.br TV Mundo Maior. E labirinto, arroba tvmundomaior.com.br Você pode colocar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão, para os nossos próximos programas. Você sempre bem-vindo nos nossos programas. E também gostaria de estar deixando com você a nossa pergunta. Você vai escolher uma alternativa. E no final da nossa temporada, eu vou estar dando um retorno para você em relação aos tipos de personalidades. Então, a nossa pergunta é essa. Das músicas que eu vou estar falando agora, qual a que você mais se identifica? O Carimbador Maluco, do Raul Seixas. Rosas, da Ana Carolina. Ele é o Bom, do Eduardo Araújo. Segredos, do Frijac. Coisas que eu sei, Dani Carlos. Escolha uma dessas alternativas e no final da temporada do nosso programa, nós vamos estar dando um retorno sobre os resultados das suas escolhas. O nosso programa termina aqui e eu faço um convite muito especial. Nos acompanhe, nós estamos a caminho da nossa luz. Você também tem que deixar brilhar a sua luz. Nós nos encontramos na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho